Eu tenho conversado com pessoas de outras áreas. Você está dirigindo também, né? Você está de diretor também. Também dirijo, também escrevo. É, escreve. E a criatividade tem sido muito tolhida. É mesmo? Sim. Porque tudo tem regra, tudo está dentro dessas questões do ganhar dinheiro. E aí tudo bem, você pode dizer, ah, todo mundo se interessa por ganhar dinheiro, ganhar dinheiro é importante, a gente precisa pagar as contas e tal. Mas, cara, a gente está numa era em que virou só isso em detrimento de tudo mais, inclusive da saúde mental dos seres humanos, sejam crianças ou o que sejam. O que interessa é faturar, o que interessa é faturar as big techs. Sim. Se não regular esse troço, acabou. Acabou. Acabou a democracia, acabou a gente vai entrar num mundo distópico que nem aparece nos filmes. E aí parece, nossa, que catastrofismo, mas não é. Não é não, é verdade. Não esquece que a gente está submetido a empresas que, no caso, que trabalham com, como o nome diz, são redes sociais, que trabalham com o social, que têm suas próprias leis. Sem respeitar leis que há séculos, para não dizer milênios, a gente está construindo para civilizar os seres humanos. Aí chega um bando de empresa e aí vai entrando, aos poucos, como o celular foi entrando, de repente a gente está dentro, de repente a gente está numa rede social. E nem é o meu caso, mas assim, tem pessoas que dependem de sua rede social para sobreviver. Porque criaram ali o seu negócio, de repente a rede social vai lá e, tipo, cancela a sua conta. É muito louco. Com um critério que você não sabe qual é, você não fica sabendo porque... E esses critérios aí, o algoritmo, o algoritmo, Deus máximo, decidindo tudo. Exatamente. A gente tem uma sensação de que, como você estava falando da criatividade, que não se arrisca mais, não tenta um negócio mais tempo. De impotência mesmo. Se não engajou imediatamente, não se arrisca mais. O Lázaro está falando isso aqui. Lázaro está fazendo isso aqui. Exatamente. O algoritmo nunca vai suplantar a criatividade. Agora, isso se a gente conseguir regular o algoritmo, porque senão ele vai, tipo, não se interessar pela criatividade. Então, eu acho que o streaming passa um pouco por aí. É importante, sim, cria várias possibilidades para... Hoje, já tivemos, em momentos, com empresas mais hegemônicas. Quer dizer, hoje em dia você tem mais empresas. Mas, ao mesmo tempo, está tudo muito relacionado a essa questão do algoritmo das redes sociais dos seguidores. Agora, os intérpretes são avaliados pela quantidade de seguidores que tem. Não só os intérpretes. Bruno, a gente está chegando aqui no lugar de falar disso. Inclusive na área de saúde. Desculpa, os minhas feitas também. Também, né? Desculpa, né? E aí